DJ Dudu Wanna Mix DJ Dudu Wanna Mix Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta Me amassar Assim não dá a tua gustar Não consigo me controlar Tenho cuidado da minha cuia Não dá mesmo para parar Carta dá mesmo para controlar 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 Carta dá mesmo para controlar 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 Baby eu gosto do teu jeito de agarrar Tens o poder de me fazer alucinar Tu sabes bem que eu tenho Vontade de te amar Não sei como podes duvidar Tu sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito E tu baby vai Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta Me amassar Assim não dá a tua gustar Não consigo me controlar Tenho cuidado da minha cuia Não dá mesmo para parar Carta dá mesmo para controlar Controlar Eu é controlar Controlar Eu é controlar Carta dá mesmo para controlar 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 Uh Dança comigo Te tira de sério Faz o que eu te digo Vou a falar a sério Costa no canto Chega mais perto Garra desse jeito Meio atrevido Tu sabes que eu gosto do teu jeito De jeito Pra mim tudo é perfeito Perfeito Eu é E tu baby vai Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta Me amassar Assim não dá a tua gustar Não consigo me controlar Tenho cuidado da minha cuia Não dá mesmo para parar Carta dá mesmo para controlar Controlar Eu é controlar Controlar Eu é controlar Carta dá mesmo para controlar 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 A mi já sabia A mi já sabia Ma boca voltava per mi E volta procurava color A mi já sabia Que buca amava tant tracint Que ele morre de que maneira intenso Pouca mais te disculpa não E nem tão pouco justificada Importante hoje não reencontrar Então deixa o coração falar Pouca mais te perguntar Morre que minha vida está Apenas beijão, beijão Pouca mais te perguntar Morre que minha vida está Apenas beijão, beijão Não vou deixar de mim Vou começar um digital Impossível de apagar Só de bolar o que Muita gente indestrutiva Pou amor e a combustível Eu não tinha tantos horários É bom Que me passa teu notri sem dormir Agora se me tem de volta Pou amor Me recupera tempo que eu perdi Pou amor e a combustível de apagar Pou amor e a combustível de apagar Pou amor e a combustível de apagar Apenas beijão, beijão Pou amor e a combustível de apagar 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 Já decidí tentar minha sorte Escozou-me na fronte e ele te não te conta Te comanda esse jogo Já perdi noção de nascimento Tente ligar na meia de noite Oh, não O que é que me pode fazer? Oh, eu não sei Eu sei mais onde eu acho que não sei E por isso que eu te abençoar Oh, eu sei andando a hipnotizar O que é que me pode passar? Eu sei mais onde eu acho que não sei E por isso que eu te abençoar Oh, eu sei o que é que eu te abençoar Moda é catimigua Esse bebe é fora de normal Sabinha tão linda, sou sexy Oh, eu sei o que é que eu te abençoar E me mereço divinal Modelo internacional Ela tem um tom de dominar Por completo Já perdi noção de nascimento Tente ligar na meia de noite Oh, não O que é que me pode fazer? Oh, eu não sei E por isso que eu te abençoar E por isso que eu te abençoar Oh, eu sei andando a hipnotizar Oh, eu não sei Por isso que eu te abençoar E por isso que eu te abençoar Oh, eu não sei o que é que eu te abençoar O que é que eu te abençoar? Oh, eu não sei o que é que eu te abençoar Oh, eu não sei o que é que eu te abençoar Yeah, yeah E por isso que eu te abençoar E por isso que eu te abençoar E por isso que eu te abençoar Eu não sei o que é que eu te abençoar E por isso que eu te abençoar Para os amigos, eu gosto de flamma O coração está mais bom Mas para eu não encontrar DJ, Dudu, wanna mix? Esse teu bar e também já é demais Tuas curvas louca, quero me perdê-la Se for guerra, quero paz És linda, sexy Qual a forma de dançar, 이따 policy Teu movimento corporal é uma arte Não me faz assim, se não vai ser no cal E ela me disse Hoje você vai ser meu Se sou na dança ela já tá assim Não imagino que ela mais vai querer de mim Só me resta Acheu que vou ficar maluco Acheu que já tô maluco Acheu que já tô maluco Acheu que vou ficar maluco Acheu que já tô maluco Cintura fina Também já é um exagero Não sei porque que eu estou aqui a reclamar Seria pecado dizer que eu já não quero Terrancho agressivo, malandro, maluco, esquisito Tá tipo que tá uma luta Moça maluca Corpo quentaço O que mais me cansou é que ela é cambuta E ela ainda me disse Hoje você vai ser meu Se sou na dança ela já tá assim Não imagino que ela mais vai querer de mim Ai ué, ué, ué Ai ué, ué Ai ué, ué Ué, ué Ai ué, ué Acho que vou ficar maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Acho que já tô maluco Eu quero ser o teu papim Papim, papim E tu serás a minha mami Mami, mami Eu quero ser o teu papim Papim, papim E tu serás a minha mami Mami, mami Sou louco Sou louco sim Do meu jeito Jeito louco De te amar Amar Se discutirmos Passa o tempo A pensar Em ti É para ti Que eu vivo Sem ti Acaba o meu mundo Eu quero ser o teu papim Oh baby, love me Deixa eu entrar No teu coração No teu coração Eu quero ser o teu papim Papim, papim E tu serás a minha mami Mami, mami Eu quero ser o teu papim Papim, papim E tu serás a minha mami Mami, mami DJ Dudu Wanna Mix Mas o que te faz pensar Que a minha vida Sem ti vai tão bem Sempre procuro estar contigo Porque só tu és meu abrigo Eu adoro te amar Adoro ficar Adoro sentir os teus braços em mim Adoro beijar Eu adoro tocar Fazer de mim o meu viver Eu quero ser a tua maminha Maminha, maminha E tu serás o meu papim Papim, papim Eu quero ser a tua maminha Maminha, maminha E tu serás o meu papim Papim, papim Papim, papim Minha corpo está tremendo Falta de que eu vou calor Falta de que eu vou amor Minha corpo está tremendo A jovem só quer voar perto Mas espera que eu vou aconchego Por isso que eu vou aconchego Por isso que eu vou aconchego Por isso que eu vou aconchego Minha corpo está tremendo Venha desperta minha cor Que o meu fogo ardei Não venga mais de novo Minha corpo está tremendo Falta de que eu vou calor Falta de que eu vou amor Meus braços estão abertos, já te ouvi só que eu vou aberto A espera que eu vou aconchegar, por isso que me está pedindo Só um toque, só um beijo É tudo que eu vou pedir agora Só um toque, só um beijo Yeah baby, esta mista é só um prova de boa DJ Dudu, wanna mix? Tudo ainda está como era antes Só um toque, só um beijo Só um toque, só um beijo Só um toque, só um beijo Heart Music Não é que eu não te abençoe, não é que eu não te abençoe O que eu não vejo, mami, não é que eu não te abençoe Não é que eu não te abençoe, não é que eu não te abençoe Eu vou te ver na minha vida Oh, baby, oh, baby, oh, oh Por favor, me dá, me dá uma chance Para te provar, que aí dá um mince Por favor, me dá, me dá uma chance Para te provar, que aí dá um mince Vinte e quarta horas tá pensando dor, por coisa só Se vou dar-me um chance de fazer minha mulher Boa tarde, é agora Chegar mais perto de mim Fazer amor de sol, é agora Mostrar coisas, vou cantar com o cheio Como foi feito na minha vida Oh, baby Oh, baby, baby Por favor, me dá, me dá uma chance Para te convar, que ainda romance Por favor, me dá, me dá uma chance Para te convar, que ainda romance Yeah, yeah, yeah Oh, baby Oh, baby Oh, baby Okay, okay Let it go You say that when you're at the club You're not looking for love That's cool, cause me too I just wanna fool I don't do the shit You know, so cool And now I'm moving, but in a slow-mo My body, not in a calm My coração, but in a tempo Yeah, I'm ready If you're ready I'm gonna show you that I'm sick with it I'm gonna take your body I'm gonna, with it And you don't need to know my name It's good about you You're about how that Valentine If you like it And you don't have a role My body I'm gonna agree To keep up where you take the gratitude No, I'm gonna push So, ah, sek Ah, sek Ah, ah, okay Ah, how did you get settled here? Ah, 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 oh, 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 oh And the Gangnam his name Ah, ah, oh, oh, oh Ah, ah, how did you getny Ah, 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 oh, 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 oh. Não é calma que não tá dança aqui sombra DJ Zudu, wanna mix? Show me your one two step Só me mavo, yeah, vou poder dizer que é o resto Não tem tanta vontade de fazer a festa J'ma boja amiga que um teu amigo pode ser Não, porque tem mal acompanhado Não gera essa mal, pergunta boi se tá herta flub Nunca, nunca não tem falta parar de atender uma festa Com devia nester dentro de um clube Mas tcham, tcham conversa, tcham falar as nerds Tcham, tcham mostrar a maneira como te fazer Tudo slow motion, we keep moving Sboi senti um coisa dura, can you tell me more? Não tem pausa, pequena intenção e mais j'ti que dança Não tem pausa, não tem pausa, mas cudo Não pode relaxar, sou assi Assi Que a crissão tá relaxa Que a crissão tá relaxa Na minha cama canta dança aqui sou par Let's go Vista tá baixei Vai, vai, vai Vista tá baixei Vai, vai, vai Te coa noite cada meio Ela não encaixar Ah, ah, ah Não encaixar Ah, ah, ah Não estou pra tá separar Nem se música parar E encaixar Ah, ah, e a caixa Ah, 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 não escuta-te a separar Nem essa música a parar Não quer saber que perfume vou te usar Já enfeite essa amiga que está achando Sei dali, vou bem acompanhada E cada vez em mim tem a namorada O que é que não faze? Não decidi, vai, vai, vai Lúcida tava cheia Continua trabalhando, vai, vai De quando te garamei E ela não encaixa Ah, 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 não encaixa Ah, 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 não escuta-te a separar Nem essa música a parar Ah, 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 oh, oh Ah, 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 oh Nós coca-te a separar, essa música a parar Não tem pista, não encaixar Nós coca-te a separar, essa música a parar Não encaixar Nós coca-te a separar, essa música a parar Não encaixar Não encaixar Não encaixar É tão bom, dói a dois almas a brilhar É tão bom, sentir dois corações apaixonados Oh baby, deixa eu ser meu companheiro Oh baby, jurado amado até morrer Confiar em mim, semelho seguir Che a voz hoje a cair de dar Não tem paio, deixa eu ser Se que eu não me quiser Não tem paio, deixa eu ser meu Que te agar se vir Não tem paio, deixa eu ser Não tem paio, deixa eu ser I will love you baby Nancy, passa-te o tempo Nunca tem nada que tá bom, desiste de bom Pra ser eterno Pra ser eterno Basta um momento De magia entre nós Do rosto E mesmo sem gostar A mim tá ser Que é o homem Que sempre vou desejar Que é o homem Que vou sonhar Não tem paio, deixa eu ser Que sempre vou sonhar Que sempre vou sonhar Deixa eu ser Que te agar se vir Não tem paio, deixa eu Deixa eu ser Não tem paio, deixa eu ser Que sempre vou sonhar 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 E o homem que sempre vos sonha, ele que te dá a ser vida, por favor Basta poder se acer, eu te prometi, that I will love you more Deixa, Deixa, Aunque pago Deixa, Deus quiserUB I will love you wander DJ Dudu wanna mix I will love you